Tá fresquinho, tá gostoso e eu tô aqui pra cuidar de mais uma plantinha hoje, gente. Eu sou a Denise Fonseca e vou mexer na minha Lovely Rose, sim. Eu tinha mostrado ela, né, num vídeo anterior aí pra vocês e ela cresceu bastante. Eu vou fazer a decapitação nela. Eu já tinha feito, ó, ela deu umas mudinhas, tá dando mudinha de folhinha. Ela brota assim de folhinha, gente, tá bem fácil, mas demora demais pra crescer. Demora muito. Inclusive, essa daqui do meio é de folhinha. Então, o que que eu vou fazer? Ela ficou muito grande, ela tá com os botões, né, vamos dizer, vamos chamar de botões, que parece uma rosa mesmo, né, muito pesados. Então, eu vou fazer a decapitação. Eu já tô pra fazer, ó, há vários dias e hoje, como tá fresquinho, eu decidi fazer isso hoje. Então, eu vou fazer a decapitação e já vou colocar aqui mesmo nesse vaso, tá? Eu vou cortar, não tão lá embaixo, né, que é pra deixar espaço. Talvez aqui, não, acho que um pouquinho mais pra cima, porque essa última folhinha aqui eu vou tirar, essa mudinha tá atrapalhando. Essa aqui eu vou tirar daqui. Então, eu vou cortar por aqui, gente. Eu vou cortar, ela vai cair aqui em cima de outro vaso. Hoje eu vou fazer só isso, porque eu tô com o dia corrido, né, apesar de que eu tô mesmo, né, fazendo só, mexendo só em uma plantinha por dia. E ela caiu aqui, ó, bem em cima. Então, tá aí, olha só como que tá bonita, tá vendo, gente? Um botãozão, né, uma roseta enorme. Igualzinho um botão de rosa. É muito impressionante essa suculenta, eu gosto bastante dela. Só que ela fica muito pesada e ela tomba e eu não gosto, aí eu faço a decapitação, né. Mas isso me rende mais uma ou duas mudinhas, né, ou três no caso aqui, né. Pronto, caiu essa daqui. Tá bem grande também, tá com umas folhas bem grandonas. Eu acho que a outra tá com folha maior. Ah, essa daqui foi a que nasceu de folhinha. É a minha muda de folhinha. Então, essa outra aqui que tá. Tá até desproporcional, tá com algumas folhas bem grandonas, né. Então, eu vou ver se eu vou tirar algumas folhas dela, né, daqui. Os tronquinhos eu não vou tirar, tá, gente? Os tronquinhos eu vou deixar... Opa, pronto, foi. Terminou, já consegui. Agora não tem mais volta. Depois que a gente corta, não tem mais volta. Não tem como se arrepender. Olha, essa daqui, tá vendo, gente? Então, ela tá bem bonitona, bem grandona. Tá bem saudável. Vocês estão vendo? Não tem coxunilha. Essas pontinhas branquinhas aí não é coxunilha. Às vezes é uma poeirinha do caotrine, né, que fica. Que eu sempre tô colocando como prevenção, né. Então, elas estão bem saudáveis. Ela é muito difícil de dar coxunilha. A Lovely Rose. Não sei se é porque eu tô sempre colocando, né, um produtinho pra prevenir. Mas ela não é muito suscetível à coxunilha, não. Então, gente, eu vou dar uma parada. Eu vou plantar aqui, né, nesse mesmo vaso. E já volto aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar, tá? Então, ficou assim, gente. Olha, o que que eu fiz? Naquela rositona eu tirei essas três folhas maiores que tava feia, tava desproporcional, né. Tava tirando a forma de botão dela. E eu vou deixar aqui pra brotar, né, pra ver se me rende mais mudinhas. Então, é isso, ó. O trabalhinho do dia pronto. Ó, já tem mais mudinha aqui. Tá tudo bonitinho, tudo plantadinho. Então, eu vou parando, gente, por aqui, tá? Um beijo bem grande. Uma ótima semana, né? Mais uma semana chegando. E até o próximo vídeo. Fui, gente. Tchau. 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 Tchau.